Olá meus amiguinhos do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Deixa eu te falar uma coisa pessoal, então hoje eu vou dar uma dica para vocês que trabalhem na construção, não é o meu caso, porque eu trabalho na construção como hobby eu só estou cuidando da minha casa, fazendo algumas coisinhas, não é mas para vocês que trabalham no dia a dia, é muito importante essa dica que vira concreto, para vocês servente, pedreiro então primeiro lugar pessoal, vocês que trabalham com peso não deixe de usar uma cinta, para proteger a sua coluna cervical porque vocês ficam abaixando e levantando toda hora, no final do dia vocês estão quebrados se vocês colocam uma cinta dessa, o que acontece? no final do dia você vai estar um pouco mais descansado e para você que trabalha com cimento, é 50 kg e você está a consumir só a metade então pessoal, eu vou dar uma dica para vocês, como separar esse cimento e você trabalhar só com a metade, se você não trabalha com ele inteiro porque é pesado para caramba então vamos dividir ele no meio, para vocês verem como é fácil é um saco de 50 kg preste atenção pessoal, você divide ele no meio, certinho preste atenção é uma dica bem legal para você que trabalha, para não ficar forçando de repente você vai fazer meio traço e você tem que estar tirando o cimento você não sabe se está na metade certinha então essa dica fica para vocês aí preste atenção divide a metade certinho e você não precisa ficar fazendo muito peso está vendo pessoal, essa é uma dica rápida para vocês que trabalham aí dividiu a metade, você não vai fazer tanto esforço na hora de dividir e fica certinho beleza meus queridos? fica essa dica para vocês se vocês gostarem desse tipo de vídeo dá um joinha, compartilha esse vídeo com mais amigos aí e desde já eu deixo o meu muito obrigado fui! e aí